E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como vocês conseguem comprar os computadores com mais custo-benefício hoje em dia aqui nas lojas online. Então vamos lá pro vídeo que eu vou estar mostrando pra vocês aqui em 4 lojas que eu selecionei. Bom, então primeiro aqui vamos começar na Studio PC. Essa aqui é uma loja que é muito boa pra comprar componentes, comprar computador também. Recomendo pra vocês, tá bom? Eu não tô ganhando nada pra falar isso, é um comentário aqui pessoal, tá? Eu já comprei algumas coisas aqui, tipo mousepad, coisa e tal. Então vamos lá então. Os computadores que eu achei aqui, eles são computadores bons, vou te falar a verdade, né? São computadores bons. E também tem alguns computadores que são de parceria, né? Como esses aqui, que também não vou falar que são ruins. Beleza? Mas já como o nosso objetivo aqui é achar os computadores com mais custo-benefício nas lojas, então a gente vai pegar aqui o primeiro computador que é mais barato e a gente vai fazer uma comparação com outras lojas, beleza? Pra ver qual loja é a mais barata que você pode comprar, mesmo assim confiando, né? Então vamos achar aqui, vou tentar dar uma achadinha num bom e num barato e já volto aí com você. Bom pessoal, então eu dei uma pesquisada aqui, bom informar que todos os computadores que você ganha, você ganha um kit gamer, né? Que seria o teclado e o mouse aqui, como a gente pode estar vendo ali na imagem do computador. Em todos os computadores que você comprar. Então eu dei uma boa pesquisada aqui e decidi que pra você que tá procurando um computador barato, que rode a maioria dos jogos, não tudo no Ultra, né? Mas ali pelo médio, em alguns jogos até pelo low. E se você vai fazer um update de memória RAM também, um update de processador, você até consegue rodar um pouco mais alto, tá? Eu decidi pegar este daqui, que é o PC Pro 2. Vamos dar umas olhadinhas nas configurações dele. Então a gente pode ver aqui que nas configurações ele tem esse Pentium aqui, né? Que é o Intel G4560. Com a entrada desse processador aqui no mercado, os computadores baixaram um pouco o preço, né? Mas também perderam bastante o desempenho. Bastante até que nem tanto, mas um pouco o desempenho comparado com o i3, né? Que tinha antes nos computadores custo-benefício. Agora entrou esse Pentium, deu uma baixada. Então o que eles estão fazendo é baixando o processador e aumentando a placa de vídeo, beleza? Então aqui a gente pode ver que tem o Pentium, que eu disse. Daí a placa de vídeo aqui é uma GTX 1050. Não é a TI, é aquela de 2 GB, tá? Aqui como a gente pode ver a placa-mãe é uma H110M. Que essa placa-mãe também vem em todos os PCs com custo-benefício bom. E aqui da fonte eu estranhei porque não é a 400 watts, aquela AVS400. Se eu não me engano o nome é esse. Essa aqui que é de 500 watts, ela é um pouco mais cara que aquela, eu acho, né? Eu não tenho certeza, mas pelo que eu sei é um pouco mais cara. E também vem 8 GB de memória RAM DDR4. E também vem 1 TB SATA, né? Que é esse aqui de 7200, que também é padrão hoje nos computadores custo-benefício. Então aqui a gente pode ver que é uma configuração boa. O que eu acho que poderia mudar é só esse processador, colocar um i3, da vez de um Pentium. Ou um i5. E também botar uma 1050 Ti pra ficar um computador bem bonzão assim mesmo. Que você consiga rodar bastante jogos. E também, só que o problema disso é que aumenta bastante o custo. A gente pode ver que na loja tem um assim, que seria esse. Mas ele só teria o i3 e também teria o processador, o 1050 sem seu TI. E já aumenta o preço aí pra 2796, né? A vista no boleto. Ou também as 10 vezes de 3290. Então a gente pode ver que aumenta bastante o preço aí já, né? Neste daqui a gente pode ver que o preço dele não é tão caro assim. Tá aqui na faixa de 2596 no boleto. E 3005, 3050 na verdade, aqui no cartão. A gente pode ver, né? Que é um preço bem carinho. Comparando com algumas outras lojas que a gente vai ver aqui. Então pra não consumir muito tempo. Também lembrando que tem aqui o teste de desempenho. Como tem na maioria das lojas. Pra não consumir aqui muito tempo, vamos pra outra loja aqui. Que é a análise informática. Essa loja eu vejo bastante gente falar dela. Também acho uma ótima loja pra você comprar e computadores. Então eu vou achar um aqui top. E vou mostrar pra vocês aí. Vou fazer meio que uma análise dele. Beleza? Então vamos lá. Então galera, eu selecionei alguns computadores. Primeiro eu selecionei este daqui. Que a gente vai ver aqui, ó. Seria este computador aqui. Quais as configurações dele? Beleza, vamos dar uma olhada então. As configurações dele vai ser aqui um i3 700. A placa de vídeo vai ser aqui da Normaus, 1050. Também vai ter aqui a placa-mãe também normal, como a gente viu naquele outro computador. Memória RAM vai ser 8 GB. Basicamente esses computadores tem a mesma configuração. O que muda às vezes é muito pela fonte, né? Porque tem muitas lojas que tem parceria com algumas lojas que ganham a fonte. Então eles colocam no computador, né? Como esse a gente pode ver que é uma 430 watts. Que é da PCI-S. E também muda o gabinete. Muitas vezes também muda que vem cabo de força e coisarada. E alguns não vêm, tá? A gente pode ver que esse computador é um pouco melhor que aquele lá. Vem com o i3, tá? Não é muito, muito melhor, mas já é um pouco melhor, tá? Então eu recomendaria esse daqui. Em vez de recomendar esse aqui, que seria com o Pentium. Mesma configuração daquele outro. A gente pode ver que é bem mais barato que aquele lá, tá? Mesmo se a gente parcelar aqui em 10 vezes, fica mais barato. Baixa uns 500 reais daquele outro computador que a gente viu. Com a mesma configuração. Isso que eu acho muito sem noção, assim, aqui na internet, sabe? O cara de uma loja pra outra muda tanto o preço, sabe? Mas mesmo assim, com a mesma configuração, a gente ainda não consegue entender isso aqui, né? Beleza. Então, a gente viu esses dois. Tem alguns outros aqui, que é esse aqui, que seria com uma 1050 Ti. Que ainda é mais barato que aquele outro com uma 1050. E também tem esse outro aqui, que é um i3 com 1050 Ti. Que é o mesmo preço daquele outro que tem um Pentium e tem uma 1050, né? Pra vocês verem que você tem que pesquisar mesmo antes de fazer a sua compra. Realmente é melhor você pesquisar. Eu recomendo muito vocês pesquisarem antes de fazer a compra, beleza? Então, vamos aqui agora pra outra loja. Que eu escolhi aqui a Pichal. Que é uma loja que eu acho muito boa. Essa é a melhor loja pra você comprar o seu computador. Pelo menos eu recomendo assim. Porque você tem todos os tipos de placa, todos os tipos de processador. E você consegue também configurar, tipo, eu compro essa máquina aqui, quero mudar o gabinete, quero mudar a placa de vídeo, quero mudar o processador. É só você mandar a mensagem pra eles e você consegue aí mudar. Provavelmente nas outras lojas você consegue também. Mas a facilidade que você tem nessa loja aqui é muito maior, beleza? Então, vamos lá. Tá, então, aqui eu vou dar uma selecionada em alguns computadores que eu achar top. E vamos ver o preço aqui pra comparar. Então, pessoal, selecionei aqui os melhores também. Vamos começar aqui com esse aqui. Que é o mesmo Pentium. Basicamente vai ser todas as mesmas configurações que os outros computadores. Só vai mudar o preço mesmo. Então, eu vou mostrar aqui o preço pra vocês. Que aqui a lista tá 2110. A gente pode ir comparando com a outra marca que a gente pode ver que diminui já uns 100 reais por aí. Não tão certo. E também parcelado aqui tá 257. E nesta aqui a gente pode ver que tá 239. Também já muda um pouco, tá? Como a gente viu, aqui na Pichal fica um pouco mais barato. Então, a gente pode ver que aqui, né? É uma loja que você precisa mesmo pesquisar e achar aí. Então, eu vou mostrar a configuração aqui embaixo pra vocês. E daí vocês dão uma olhada, pausam aí. E daí, se vocês quiserem, aqui tem a configuração, ó. Porque basicamente vai ser a mesma configuração que vai mudar. A mesma é a fonte e o gabinete. É a maioria aí que muda. E o processador depende do computador que você pegar, tá? A memória RAM e a placa-mãe nunca muda nesses computadores mais custo-benefício. Vamos aqui pra esse aqui. Esse aqui, né? Como eu disse, tem o UI 3. E também tem uma 1050 Ti. Esse aqui é um computador mais parrudo, vamos dizer assim. Pra você conseguir rodar aí os jogos. É um pouco melhor daqueles que eu tava mostrando. E o preço também a gente pode ver que é bem menor. Comparando com as outras lojas, né? Que é o preço desse aqui nas outras lojas vai a 3 mil reais. Aqui eles conseguem fazer por 2.801. Até 10 vezes aí. Você consegue, né? Ter um preço bom com um computador bom desses aqui. Tem aqui como faz a linha de produção, né? Como é que eles fazem a montagem e tal. E essa daqui é a configuração. A gente pode ver, né? Que dá pra você fazer um update. E só tem que pagar um pouco mais, né? Como aqui a memória tá cara. 600 reais. Só pra botar mais 8 gigas. E aqui também muda o gabinete. E a fonte é a mesma. Beleza. Então vamos ver agora este outro aqui que eu selecionei. Que é um i3, só que é uma 1.050. O preço tá aqui pra vocês verem. E também o preço aqui tá aqui. Dessa daqui é um Pentium com uma 1.050 Ti. Esse já é um computador um pouco melhor dos outros também, né? Por causa da placa de vídeo. Que dá uma aumentadinha no preço. Mas mesmo assim que dá uma aumentada vocês podem ver que o preço mesmo permanece. O incrível é que muda muito, né? No boleto, a vista. Pra ano cartão. Vocês podem ver. Muda bastante, né? Beleza. Então agora vamos pra última loja. Que vai ser aqui a Chip Art. Chip Art. Olha, eu acho uma loja excelente também. É muito bom. Nossa, é uma loja que é nível da Pichal. Nível da Pichal. Não sei não se não é a melhor ainda que a Pichal. Beleza. Porque a Chip Art, cara. Os caras lá são sinceros. Eles fazem o preço que realmente tem que ser. Eles só não baixam menos que a Pichal. Porque a Pichal, não sei como é que eles conseguem baixar tanto o preço assim, cara. Eles montam um computador só top pra você conseguir jogar jogos. Foda. E eles montam um computador que você consiga jogar mesmo. Não computadores com um processador aí de quarta geração. Essas coisas. É tudo novos. Tudo peça nova. Beleza? Então vamos ver aqui. Vou dar uma procurada e já falo com vocês. Então eu selecionei dois aqui porque o preço daqui, como eu disse pra vocês, é um pouco mais alto do que nas outras lojas e também na Pichal. Então eu selecionei esse aqui, que é o Mobabox. Que tá aqui na faixa de R$2.600. No boleto aqui, também no cartão, tá R$3.100. É um computador muito bonito, cara. Vem com o i3 aqui, R$1.50. E o resto é tudo padrão. A fonte aqui é uma 500 watts. E o gabinete também. Nossa, esse gabinete é muito bonito mesmo, velho. E o resto é padrãozão. Como eu disse pra vocês, só vou mudar aí o gabinete, processador, placar de vídeo e fonte, né? Que é o que muda. E uma diferença dessa loja aqui é porque tem frete grátis pra todo o Brasil. Por enquanto tá assim. Eu não sei se vai permanecer isso. Porque eu acho que dá bastante gasto e aumenta bastante também, né? No preço final aqui do computador. E o outro computador que eu selecionei foi esse aqui, né? Que é o primeiro sempre deles aqui, o First Blot. Que tá aí por a faixa de R$2.200, R$2.300. E aqui no cartão tá R$2.700. A gente pode ver que o preço aqui tá um pouco maior. Mas... Um pouco maior, né? Que as outras lojas, não que o outro computador. Mas aqui a gente pode ver que tem um Pentium e uma R$1.050. Que é o que muda. Então, isso aí é o que, né? Faz ele ficar um pouco mais barato. Realmente é só o processador. E o resto é padrãozão. Aqui a gente pode ver que tem as recomendações, né? E também tem as taxas de FPS que conseguem chegar os jogos. Tem aqui alguns reviews. E algumas especificações. Então era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nunca esqueça de deixar seu like. E também se inscrever aí no meu canal que ajuda bastante. E era isso. Falou. Até a próxima.